Olha só o flagrante feito nessa madrugada na BR-369, aqui em Cascavel. O motorista da carreta foi flagrado, gente, fazendo manobras perigosas. O motorista seguia em zigue-zague pela rodovia e em alguns momentos colocando em risco a segurança dos outros motoristas que vinham principalmente no sentido contrário. A carreta quase bateu de frente contra um ônibus. Olha o absurdo registrado aqui na BR-369. A equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrou o veículo na praça de pedágio de Corbelia. Segundo a equipe, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas foi preso por estar com visíveis sinais de embriaguez. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele ainda confirmou ter bebido antes de assumir a direção. Dentro do veículo, do caminhão aí, foram encontradas várias latas de cerveja, todas vazias. O homem que já tem histórico de tráfico de drogas foi trazido para a Delegacia da Polícia Civil aqui em Cascavel. Olha que situação. Quando a gente fala que precisa redobrar o cuidado, a atenção, quando você está em rodovia, independentemente da sua condição, é exatamente porque você não sabe quem é que vai encontrar no meio do caminho. Passa por um doido desse aí, que perde a noção, que perde os sentidos, que vai para cima de você num momento ou num local onde você não tem onde correr, para onde escapar. Pronto. É acidente certo que vai acontecer. Então, redobrem os cuidados. Além de cuidar do que você está fazendo, aumente a sua atenção para o que está acontecendo na via. Obrigado. Obrigado. Obrigado.